Uma outra dúvida que o paciente tem é o seguinte, o paciente veio para o hospital, fez anestesia geral, fez a sua cirurgia, quanto tempo depois esse paciente vai acordar bem no quarto e quanto tempo esse paciente pode ir embora e se há necessidade de vir ou não acompanhado, pode dirigir, não pode, as atividades mais importantes quando esse paciente volta à rotina dele? Excelente pergunta, importante essa pergunta, por quê? Principalmente eu vou começar a pegar um gancho aí, vir acompanhado, tá? Qualquer paciente que é submetido a procedimento cirúrgico, em day clinical, ou seja, alta no mesmo dia, tanto vai ser uma hora depois, seis horas depois, oito horas depois, tem que vir acompanhado, isso é lei. Não adianta falar, doutor, vou embora de aplicativo, não pode, tá? Isso está no termo de consentimento, nós não podemos liberar um paciente que vai embora de aplicativo, que vai embora de homens, tem que ter acompanhado, por quê? A anestesia, a gente faz diversas medicações, tá? Para tirar dor, para amnésia, para dar o bem-estar, para diminuir a inflamação, diminuir o sangramento. E algum desses medicamentos deixam o reflexo lento, tá? Comparado um pouquinho com álcool, mas não tem a ressaca do dia seguinte, mas compara-se, mal comparando um pouquinho com álcool. Então o reflexo fica lentificado. Geralmente a gente pede um repouso relativo do paciente por oito horas, tá? Então oito horas o paciente não pode manipular máquina, o paciente não pode dirigir, o paciente não pode cozinhar, não pode beber no colo. Então é um repouso relativo, ele vai conversar comigo, ele vai poder ir embora, tá? Mas ele não pode fazer essas coisas por oito horas. Esses procedimentos menores e médios são três horas após o procedimento. O paciente ir embora durante três horas, ele tem que comer, deambular e urinar, tá? É normal a primeira vez que deambular o paciente ficar tonto. Então por isso que a gente orienta o paciente, sempre que for deambular, toca a campainha, chama a enfermagem, não deambular sozinho no quarto, fica um pouquinho sentado em cinco minutinhos, depois levanta, deambula. Então o objetivo da gente é sempre trazer informações para o paciente, tirar dúvidas, que os pacientes possam ir conhecendo a nossa equipe toda. Agradeço ao Dr. Fábio pelos esclarecimentos e qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar direct para a gente ou entrar em contato com o nosso WhatsApp, com a nossa secretária Flávia, que ela está sempre disponível.